Chegou o grande dia da viagem, e aí eu tô aqui fazendo a preparação do gato, ele só bebe água da torneira, então eu tô deixando ele beber um pouquinho de água. Vou ver se ele faz um pouquinho de xixi, ver se come um pouquinho, porque daqui mais ou menos, menos de uma hora eu já saio de casa. Existe um ditado que diz que o homem faz planos e Deus ri, e é exatamente como eu me sinto. Por quê? Eu tinha planejado pra esse vídeo ser um vlog, mostrando como é que foi minha viagem, do Brasil até Dublin, viajando com o meu gato. Mas gente, não rolou, por quê? Porque eu viajei sozinha, eu tenho ansiedade, eu estava super nervosa, então ou eu dava conta de chegar até aqui, ou eu gravava. Mas eu consegui gravar uns trechinhos da viagem pra mostrar mais ou menos assim como foi, e aí eu vou contar um pouquinho aqui de como foi minha experiência de viajar com gato pra outro país, no caso, eu vim pra Irlanda. Oi, oi, eu sou a Thali, esse aqui é o Dojo, o meu companheiro de viagem, mas pode chamar ele de DJ. Ele é um gatinho idoso, ele tem 13 anos, então, né, isso já explica a minha ansiedade. Porque já não é fácil trazer um animal, né, ainda mais um animalzinho idoso. A companheira que eu escolhi pra viajar com o Dojo foi a TAP por dois motivos. Uma porque a TAP, ela faz voo com pet em cabine, e no caso dele era a única opção que tinha. Até oito quilos eles levam em cabine, ou seja, o peso do seu animal com o peso da mala tem que dar oito quilos. Se ultrapassar, infelizmente, ele tem que ser despachado como carga-viva, e essa não era uma opção. Então, como ele tava dentro do peso, e a TAP fazia esse trajeto com ele em cabine, então, já foi um ponto. E também era o voo com menor tempo de duração. Eu sei que do Brasil até a Irlanda, dava um total de 13 horas, era o voo com uma escala curta, porque aqui pra vir pra Irlanda, em Dublin, não existe voo direto, então você tem que fazer escala em algum país da Europa. E essa escala foi no aeroporto de Portugal e Lisboa, e só teve 1 hora e 20, ou seja, foi super tranquilo tanto a escala quanto o total de voo. Eu paguei 150 euros pela passagem dele, e também não tive problema nenhum pra fazer a reserva. Eu comprei minha passagem, fiz a reserva dele, e já paguei pela reserva dele no mesmo dia. Como eu falei, foi 150 euros. Com a cotação do dia, eu paguei 1.006 reais, e não tive problema nenhum assim com a TAP pra fazer a reserva pra nada. Até aí foi tudo ok. Eu comprei a minha passagem com 30 dias de antecedência, no caso foi dia 1.00 de outubro, e a minha viagem foi no dia 31.00 de outubro, porque a TAP só leva dois pets por voo, então eu não queria correr o risco de não ter. E como era um voo muito bom, muito curto, então eu já resolvi comprar com 30 dias de antecedência. Eu tinha preferência por um voo noturno, porque eu não sabia como ele ia se comportar dentro do avião, então eu pensei, bom, à noite eles apagam as luzes, caso ele fique miando, sei lá, dá pra eu abrir a bolsa, pôr ele no colo e pôr ele no colo e vai dar tudo certo. Então, esse voo foi às 23.20 da noite, eu saí de casa por volta das 7 horas da noite, e no dia da viagem eu não tirei absolutamente nada dele. Eu deixei água, deixei comida, caixinha de areia à vontade pra ele, porque eu li muitos relatos do pessoal, tira às vezes no dia da viagem de manhã e viaja à noite, já vi relatos, gente, que o animalzinho ficou 30 horas sem beber água, sem comer, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, é muito estressante pra eles. Se já é estressante pra gente ficar com fome, imagina pros beijinhos que já estão estressados que não estão entendendo nada, e você ainda tira água, ainda tira comida e não oferece durante o voo, não façam isso, por favor. Então eu não tirei nada, ele comeu, bebeu à vontade até a hora da viagem, e 15 minutos antes de sair, eu tava com muito medo da viagem e eu queria dar um remedinho pra ele ficar mais tranquilo, e aí a veterinária indicou o anizem, é tipo um sprayzinho que se espirra na boca dele, e eu também usei o Feliway, que é um aroma que você espirra dentro da caixinha transporte dele, e aí ele promete deixar o animalzinho mais tranquilo. Fiz os dois 15 minutos antes de sair, dentro do carro foi super tranquilo, ele viajou de boa, só não queria ficar dentro da bolsa, ele ia ficar com a cabecinha assim pra fora da bolsa, mas foi tranquilo. O problema começou quando eu cheguei no aeroporto, eu acho que pela quantidade de pessoas, cheiros, barulhos, ele ficou meando muito, eu entrei na fila pra despachar a mala, tava lotado, e ele não queria ficar de jeito nenhum dentro da bolsa, ele continuava tentando sair da bolsa, eu abri um pouquinho, ele ficava com a cabeça assim pra fora, olhando, mas ele queria sair, ele miou muito, ele chamou atentão de todo mundo que tava na fila, foi assim, nessa hora eu fiquei bem estressada, porque eu pensei assim, cara, isso é só a pontinha do iceberg, imagina quando eu entrar com ele no avião, como é que não vai ser? E eu tinha visto um remédio, que o pessoal tava falando na internet, e eu até conversei com a veterinária, e ela falou que eu poderia dar, ela me passou a receita, que foi o gabapentina, pra você, esse remédio precisa de receita, tá? Ele é manipulado, e ele é, normalmente eles costumam dar pra animais muito agressivos, sabe? Que não consegue fazer exame, não consegue fazer nada, por quê? Porque ele não dopa, e animal, quando viaja assim de avião, não pode ir dopado, tá? Então esse remédio só deixa ele tranquilo, e não dopa. Eu comprei, assim, em casa assim, de última tentativa, assim, sabe? Eu falei assim, não, se não der, se eu ver que o negócio não tá indo, se ele tá muito estressado, se ele tá miando muito, aí eu dou. E aí, como na fila eu já percebi que ele tava bem estressado, eu o dei na fila mesmo, e o restante da fila ele continuou agitado do mesmo jeito, eu falei, meu Deus, só falta esse remédio não fazer efeito. E esse remédio promete uma duração de 8 a 12 horas. Falei, olha, tomara que funcione. E... Enfim, chegou a minha vez de despachar a mala. Falei, agora é a hora da verdade, né, que eu vou vir aqui, que eu vou falar com a atendente, vou mostrar os documentos dele, e seja o que Deus quiser. E ele miando, e assim, dependendo se o animal estiver muito agressivo, eles já nem deixam você passar dali, tipo, eles não deixam o animal embarcar. E eu, meu Deus, se comporta, faz efeito o remédio. Mas deu super certo. Ela viu toda, eu levei tudo lá na pastinha. Mostrei os documentos, ela checou tudo, tava tudo certo. Foi conversando comigo, ela até tinha falado que ela já tinha feito o check-in de um outro gatinho que ia no mesmo voo que o meu. E... Despachei as malas, ela aposou a mala dele, confiou a documentação, deu tudo certo. E aí fui pro embarque, e aí o raio-x era uma outra coisa que eu tinha muito medo, porque eu já tinha visto relatos na internet de animal que foge, porque você tem que tirar ele da mala, né, pra passar com ele no raio-x. E é exatamente como falam na internet mesmo. Peguei a fila, coloquei minhas coisas lá no raio-x, comuniquei que eu estava com o pet, e ela falou, você tem que tirar ele da bolsa e passar com ele assim. Tipo, não pode passar com ele preso no corpo. Você passa com ele assim. Não tirei a guia, porque ele estava com uma peitoralzinha, não precisou tirar. Passei com ele. E aí quando eu puxei ele da mala, eu percebi que o remédio fez efeito, gente. Porque ele saiu assim, ó. Bem molinho. Com o olho aberto, claro, mas bem tranquilão. Aí eu passei com ele. Ele assim, de boa. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, o remédio fez efeito, deu tudo certo. Passei, guardei minhas coisas. Só que o meu portão de embarque era o último. E assim, eu perdi muito tempo na fila para despachar a mala. Então eu tive que correr. E até por isso que eu falei que eu não consegui gravar muito mesmo. Porque nessa hora eu só corri. Fui para o meu portão de embarque. Chegando lá não tinha começado ainda. Então só deu tempo de eu ir no banheiro. Comprar um cookie e uma água. Quando eu voltei, a fila já estava se formando. Eu já entrei na fila. Chegando lá para embarcar no avião. Não pediram documentação dele nenhuma. Só o meu passaporte mesmo. E o meu ticket. Conferiram. Eu entrei. Me dirigi até o meu assento. Quando você viaja com o pet, normalmente ou você vai na frente ou você vai no fundo. Eu estou falando da TAP, tá? Dos outras companhias aéreas, eu não sei. Porque esses assentos, eles não têm aquele ferrinho no meio, sabe? Ele é mais larguinho. E eu fui com um casal do meu lado. Graças a Deus. Porque eu estava morrendo de medo de ir com uma pessoa que, sei lá, não gostasse de animalzinho. Ou de gato, né? Porque normalmente as pessoas gostam mais de cachorro do que de gato. Aí eu falei, será que a pessoa vai ficar meio assim? Porque eu queria muito tirar ele da bolsa de transporte, caso houvesse necessidade. E aí, se fosse uma pessoa que, sei lá, não gostasse, ia ser bem complicado tirar ele, né? Porque ela poderia, sei lá, chamar o comissário, falar oi. Então, ó, tá com o bichinho. E não pode tirar o animal, né? Da bolsa. E aí a pessoa ia falar no direito dela. Mas graças a Deus, foi um casal super de boa. A moça até me falou que a filha dela tem cinco anos. E que a filha dela se considerava gateira. E que a filha dela iria surtar quando descobrisse que eles viajaram do lado de um gatinho. Aqui na TAP, são só alguns assentos que você pode viajar com o pet. Então, no caso, é esse da frente ou esse daqui do fim. No da frente, aqui tem uma moça que tem uma ganchinha. E aqui tá o dojo. Ali eu abria, tem espaço pra colocar a perna. E eu expandi a bolsinha dele. Não sei se vai dar pra ver, mas tá expandindo aqui. Ele tá tranquilinho. Eu acabei de dar petisco pra ele. E tá de boa. Deixa eu ver se tem um sentimento aqui. Tá tentadinho, tá vendo? E agora, ele vai dançar. Nas primeiras três horas de voo, foi tranquilo. Ele não miou. Foi maravilhoso. Ele foi deitadinho dentro da bolsa dele. Só que depois de três horas, já tinha passado o serviço, né? De bordo lá. Já tinha passado o jantar, tudo. Ele não quis ficar dentro da bolsa dele. Ele não miou em nenhum momento. Mas ele ficava cavando, assim, tentando abrir. E aí, como tava escuro e o casal já estava dormindo, eu abri e ele foi o restante da viagem inteirinha no meu colo. Pasmem. As comissárias passavam e não falavam nada. Ele foi no meu colo, tranquilo, deitado, dormindo a viagem inteira até Portugal. E aí, vamos lá. Durante a viagem, eu ofereci comida. Ele comeu. Todas as vezes eu ofereci ele e comeu. Só água aqui não. Tipo, eu levei esses potinhos, sabe? Que eles são de silicone. E você expande ele. Eu levei dois. Quando eu coloquei água aqui, ele não aceitou. Então, eu levei na seringa. E aí, eu fui dando na seringa durante a viagem. Eu também levei uma caixinha de areia portátil pra ele. Essa daqui eu comprei até na... Esse potinho aqui eu comprei na Daiso, tá? Mas vende online também. E a caixinha de areia portátil eu comprei no AliExpress. Então, umas duas vezes durante o voo, eu levei ele até o banheiro. Montei ela. Sim, gente. Eu viajei com areia. Eu levei um pouquinho de areia. Você expande ela. E ela vira uma caixinha de areia. Já comprei aquele... Sabe aqueles saquinhos de... Saquinho de pôr na própria caixa de areia, né? Da bandeja. Saco de bandeja. É isso mesmo. Saco de bandeja da caixa de areia. Eu comprei. Coloquei 500 gramas de areia. Fiz dois pacotinhos desse. Amarrei. E já deixei dentro da minha mochilinha. Porque aí quando eu ia pro banheiro, eu só levava isso aqui. Ofereci as duas vezes. Ele não aceitou. Tentei fazer ele fazer xixi. Mas ele não quiser. Já guardei aqui. Botei ele na bolsinha. Tá tudo bem. Agora eu vou voltar pro meu assento. Mas ele fez um xixi. Ele fez um xixi na própria caixinha. Eu deixei uma... Sabe essas fraldinhas? De... Fraldinha de chão. Eu coloquei uma dentro da bolsa. E levei algumas reservas também comigo. Então ele fez um xixi dentro da... Da bolsa de transporte dele. E eu só percebi que ele fez quando eu cheguei em casa. Porque teve uma hora que eu vi que ele tava cavando. Mas eu pensei que ele tava tirando. Que ele tava de saco cheio. Sabe? Que o remédio lá já tava perdendo efeito. Que ele tava de saco cheio e tava tirando. Mas na verdade ele tinha feito xixi. E ele mesmo fez um bolinho. Com aquela coisa. Eu sei que tava um bolinho assim de cantinho. E ele ficou deitado em volta. Mas não deu cheiro. Não deu nada. Chegando no aeroporto de Portugal. Ai gente. Aí começou meu estresse. Porque aí eu saí do avião. Aí ele começou a mear de novo. E meou, 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 meou. Estressado querendo sair da caixa. E eu procurando aonde que eu tinha que fazer o raio-x. Pra ir pro meu próximo voo. Aí tive a brilhante ideia o que? De parar. Pegar a pastinha com a documentação dele. Que tava dentro da minha malinha de mão. E assim. A minha bolsa. A bolsa dele transporte. Era aquela que encaixa direto na malinha. Então eu confio com uma malinha. E encaixei ela. Tô abrindo aqui a mala aqui da lateral. Pra puxar a pastinha. Me para um rapaz. Que tava no mesmo voo que eu. Querendo saber aonde é que ele tinha que ir. Então assim. Eu tava abrindo a mala. Pegando a pastinha. Conversando com ele. Vendo o cartão de embarque dele. Pra ver onde ele tinha ido. Gente. Nessa hora. O meu coração gelou. Porque eu olhei pro chão. Dojo tinha fugido da mala. E assim. A sorte é que ele estava medicado. Porque ele desceu da mala. Andou um pouquinho pra frente. Sentou. E ficou olhando pra minha cara. E assim. Era numa parte. Do raio-x gente. Que é gente andando pra tudo. Contelado. Gente entrando pra cá. Pra lá. As pessoas andando em volta dele. Assim. Na frente e atrás. Meu Deus. Um gato. E ele lá. Sentado. Tipo. Olhando pra minha cara. Nessa hora. Meu coração. Parou. Minha alma saiu do corpo. Voltou. E eu só tive a reação. De tipo. Soltar tudo no chão. Celular. Pasta. Deixei o moço falando sozinho. Catei ele. E aí foi uma briga. Pra colocar ele dentro da bolsa. Porque ele não queria entrar. Consegui guardar ele. Consegui, né. Pegar minhas coisas. Ajudei o rapaz. Fui pro meu raio-x com o coração. Assim. Disse parado. Passei no raio-x. De novo. Com o gato assim. Juntei minhas coisas. Fui pro meu portão de embarque. De Lisboa. A Dublin. E aí tive outro problema lá. Mas aí foi o problema com a minha documentação. Foi porque é. Pra você entrar. Aqui nos países na Europa. Você tem que fazer. Preencher um formulário. E pra eles saberem onde é que você tá. Com seus dados. Telefone e endereço. Porque se caso eles precisarem te contatar. Ou sei lá. Se eles descobrirem que a pessoa que tava sentada do meu lado tava com covid. Né. Eu tenho que. Eles tem que me achar, né. Pra me avisar. E aí tinha um erro nesse meu formulário. E a funcionária lá da TAP super grossa. Disse que eu teria que fazer outro. E que eu tinha que fazer rápido. Porque eu já ia começar o embarque. E que se eu não terminasse até a fila acabar eu ia ficar. Nessa hora, gente. A minha ansiedade. Foi acho que o pior pico de ansiedade que eu já tive na minha vida. Porque eu tava super estressada com a viagem. Porque assim. Por mais que ele não tenha dado problema no voo do Brasil até Portugal. Eu não consegui relaxar. Eu não consegui dormir. Entendeu? Foi tipo assim. Eu fui muito apreensiva assim. E aí tinha acabado de acontecer o episódio dele fugir da mala. Da bolsinha de transporte dele. Então assim. Eu tava muito desesperada. Aí um menino que tava lá. Tava vindo pra Dublin também. Ele tinha acabado de passar pelo mesmo programa. Porque eu dele também tava com ele. Ele teve toda a paciência do mundo de me ajudar. Preencheu outro formulário. A gente preencheu. A gente teve que voltar pro final da fila. Porque ela não deixou eu passar de novo. Porque eu já tinha. Já tinha pego a fila. Ela me fez voltar pro final da fila. E ele meando. 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 Aí quando ela me atendeu de novo. Ela reviu toda a minha documentação. E ela falou que tava tendo um problema lá. Com a minha bagagem especial. Que no caso era a bolsa de transporte com o gato. Mas ela chamou uma outra funcionária. Liberou. Aí eu voltei a respirar. Nessa hora. Entrei. É uma aeronave menor. Vim com um irlandês do meu lado. E ele abismado. Que eu estava viajando com o gato. Me fez várias perguntas. Porque ele mesmo falou que é muito incomum. Porque aqui na Irlanda. Gatos são considerados selvagens. Então é normal você ver um cachorro. As pessoas vivem um cachorro. Não é com um gato. E ele me fez várias perguntas. Foi bom. Porque eu treinei um pouco o meu inglês. E nesse voo em específico. Que durou acho que duas horas e meia. Se eu não me engano. Ele não pediu pra eu sair da bolsa. Ele simplesmente apagou. Vou deixar aqui uma foto do estado. Que o animalzinho estava nesse voo. De tão cansado. Que eu acho que ele ficou. Ele apagou. E ele veio dormindo a viagem inteira. De Lisboa, Dublin. Acho que duas horas e meia. Ele veio apagado dentro da bolsa dele. E aí eu fiquei mais tranquila. Chegando aqui no aeroporto de Dublin. Peguei a fila da imigração. Aí fui buscar a minha mala. Cadê minha mala? Minha mala não chegou. Minha mala ficou lá em Portugal. Foi um erro da TAP. Enfim. Minha mala não chegou. Mais paciência. Fiz lá os trâmites pra recuperação dela. Preenchi lá todos os meus dados. Eles falaram que de 24 a 48 horas. Eles devolveriam a minha mala. Aí fui procurar aonde que era a parte que o... Da vigiagro ali, né? Porque quando você chega no aeroporto. Você tem que passar com o veterinário do aeroporto de Dublin. Pra ele checar toda a documentação de novo. E liberar. E aí fui... Cadê? Onde que é a vigiaga? Eu não sabia onde que era. Porque ali o aeroporto daqui é muito pequeno. Eu não achei nada escrito... Nada. Aí eu parei o funcionário e falei assim... Olha, eu estou com o pet aqui. Eu preciso mostrar a documentação dele pra sair. Aí ele falou assim... Ah, eu vou chamar a veterinária. Ele chamou. E gente, por incrível que pareça. Não existe realmente um espaço aqui no aeroporto pra receber animais. É na saída. Sabe a porta de sair? A veterinária, ela te encontra ali. Você bota o animalzinho assim em cima de uma mesa. Ela checa os documentos. Você paga uma tarifa de... Eu paguei de... Opa! 50 euros. E lembrando. Detalhe importante. Se você chegar em horário tipo de manhã e de tarde. É 50 euros. Se você chegar... Não lembro se é depois das 6 ou das 7. Eu acho que é depois das 7 da noite. Esse valor vai pra 100 euros. É uma taxa que você tem que pagar de entrada do animal. Foi super de boa. Ela adorou o do Joe. Ficou conversando. Fez carinho. Chegou a documentação. E todo mundo que passava falava, meu Deus, um gato. Eu não entendi isso. Porque realmente eu pude perceber que é bem comum você ter um gato de estimação. Ou você viajar com um gato. Eu não entendi muito bem. Mas todo mundo que passava falava, meu Deus, um gato. Passava, interagia, perguntava um nome, queria passar a mão. E nessa hora, tipo, ele ficou só com a cabeça assim pra fora, olhando, né? O pessoal, mas ficou dentro da bolsa. Eu fiquei fazendo carinho nele. E foi super de boa. Passei pela porta. Henrique já estava, né? Nos esperando. Pedimos um táxi. E viemos direto pra casa. Chegando em casa, ele usou a caixinha de areia. Fez xixi. Fez cocô. Ele bebeu um pote de água inteirinho. Comeu. Explorou o apartamento inteiro. E foi isso. Deu tudo certo. Graças a Deus. Só tive esses problemas de quase não embarcar de Lisboa pra Dublin. E o fato de que ele fugiu da bolsa. Mas assim, tirando isso, foi tranquilo. Assim, não quero repetir essa experiência de novo, porque foi muito estressante. Eu acho que se eu tiver que repetir, eu não quero fazer isso sozinha. Se o Henrique tivesse comigo, seria menos estressante. Mas, de um modo geral, foi até que tranquilo. E o Henrique tivesse com 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 o Henrique t